Fala aí meus consagrados, trouxe hoje para vocês Land Rover Defender, um carro para defender a sua dignidade quando seus amigos jipeiros te chamarem para um passeio, aquele passeio que você volta todo sujo de lama e demora 10 horas com 5, 6 carros quebrados, loucura total. Essa aqui é a Land Rover Defender SE versão intermediária 2021, a segunda geração da Defender. Esse carro aqui não tem nada a ver com o Defender clássico, só o nome que é igual, aquele que foi lançado em 1975 e que saiu de linha em 2016 por causa das regras de segurança. O Defender clássico era pelado, era mais pelado que recém-nascido. Já essa segunda geração que foi lançada em 2020 é super equipada, faz tudo automático, cheio de eletrônica. A única coisa que ela não faz é dar a seta automaticamente, tá? Então, por favor, dê a seta, não dói. Esse carro aqui, ele tem linhas clássicas, linhas que remetem ao Defender clássico, mas com detalhes modernos, como essa lanterna traseira em LED rodeada por Black Piano, o estepe pendurado na traseira, igual a sua EcoSport. Você pode falar que a sua EcoSport tem parentesco com a Defender, mas o melhor desse carro é o interior. Não por causa do teto solar panorâmico, que abre basculante, mas também por causa do teto, eu gosto muito de teto. É por causa desse painel rústico, né? Muito rústico, que não lembra em nada os demais Land Rovers. Os Land Rovers atuais estão muito parecidos por dentro. A Defender é completamente diferente. Pra você que gosta de ser o diferentão, a Defender pode ser a sua opção. E ele tem um detalhe muito bacana, que são esses vidros no teto, que fazem referência ao Defender clássico. Lembrando, né, as Kombis Corujinha. Bonito, né? Eu não quero saber o preço desse vidro aí, não quero saber. Esse carro é 2021, tem 1.300 km, praticamente zero. E custa na faixa dos 580 mil reais. Se você ficou interessado pelo carro, fala aí com o pessoal da Reis Motors. Tem um link na descrição para você entrar em contato com eles pelo WhatsApp. E fala que você viu no Xenão. Beleza, meus considerados? Xenão, tem Xenão, meus considerados? Farol, Matrix, LED, todo em LED, com o DRL. Aqui também é DRL. A seta é desse formato, bem bonita. E também tem LED no farol de neblina. A frente é bem imponente, é um carro bem alto. Só que ele tá mais alto agora porque eu elevei a suspensão. Ele tem suspensão pneumática e você pode subir ela em até 7 cm. Aí eu subi ela para ficar mais parruda. Uma coisa interessante é o ângulo de ataque desse carro. O balanço frontal dele é curto, né? Olha como é curto aqui. Então o ângulo de ataque para você subir em cima de algum chorabóide, algum carro rebaixado, é muito bom. Você vara o meio fio aqui fácil. Ele pode atravessar até 90 cm de água com segurança, ok? Se quiser passar por mais água, coloca o snorkel aí. Para fazer a baliza desse carro, tem sensor de estacionamento dianteiro, tem câmera frontal. Ele tem um sistema de câmeras 360 graus, porque é um carro de mais de 5 metros de comprimento. Olha o tamanho dele. Vai ter briga no estacionamento do prédio. Olha os detalhes aqui. Esse detalhe no capô, que é um plástico. Um plástico que imita aquele alumínio. Tem esse detalhe lateral, que é uma saída de ar falsa, com emblema Defender, Black Piano, retrovisor em Black Piano, repetidor de seta. Olha o detalhe em Black Piano em toda a lateral do carro, na parte superior. Ele tem freios a disco ventilados nas rodas traseiras. Essa roda dele é aro 20 e o pneu é 255-60. Pneu bem grande, né? O tanque de combustível tem capacidade para 90 litros de mijolina, de gasolina. Para você ver como essa aqui é mais Nutella. Ela não tem versão a diesel, é somente a gasolina. Esse carro tem um motor disponível, que é o 2.0 Turbo, 4 cilindros e Gineon. A nova família de motores modulares da Jaguar Land Rover. Somente a mijolina. Ele rende 300 cavalos de potência, 40,8 kgfm de torque, que vem cedo. O torque máximo vem a 1.500 rpm. O 0 a 100 é feito em 8.1 segundos. Ou seja, ele acelera um pouco menos que uma Evoque, que tem o mesmo motor. E o consumo segundo em metro é de 7 km por litro na cidade e 9 km por litro na estrada. Lembrando que geralmente o consumo na cidade real é pior. Então você pode esperar aqui médias de 6,5. Tem os amortecedores, né? Para ajudar a fechar para você ver. Até o capô é leve com o amortecedor. O carro não tem nada a ver com a Defender clássica, né? Ela é mais estilosa, o estilo e tal. Mas eu não estou muito convencido que ela faz jus ao nome Defender. Porque eu achei esse carro bonito e massa. Bruto, eu achei. Eu só acho que o nome poderia ser outro nome. Sinceridade é tudo, né, Xenão? O interior desse carro, sério, é um dos mais bonitos que eu já vi. O volante também tem um aspecto mais rústico. Ele é revestido em material sintético. Aqui na esquerda tem os comandos de entretenimento da central multimídia. E os comandos também do painel de instrumentos de 12 polegadas, completamente digital. Está tocando ali, ó. Colinho do roceiro. Aí tem aqui, né? Avisos, display, tem todas as configurações do carro. É um carro altamente configurável, com muitas informações que você pode olhar. Não mexe muito não, senão você vai deixar o painel todo desconfigurado, todo bagunçado. Não deixa seu filho adolescente que assiste o Xenão mexer no teu carro. Senão vai ficar uma bagunça. Aqui tem o velocímetro, marcando até 240. Mentira! A velocidade máxima é 191. Ponta giros. Ali em cima o odômetro, somente 1360 km. Aqui na direita tem o comandos do controle de cruzeiro, que não é adaptativo. É um controle de cruzeiro convencional. Pelo menos ele tem alerta de mudança de faixa. E também assistente de permanência na faixa. Portanto, se o carro começar a comer faixa, o volante vai corrigir. Ele também tem alerta de ponto cego. Essa luzinha acendendo, vai aparecer um motoqueiro no seu ponto cego. Vai te alertar, pra você não fazer uma cagada. Tem também alerta de pré-colisão. Se o carro da frente frear e você não perceber, o carro vai apitar. Vai acender luz pra você frear o carro. Se você não frear, ele tem assistente de frenagem. Então é uma frenagem autônoma pra evitar a colisão. Ficou devendo o controle de cruzeiro adaptativo. Se tem tudo isso aqui que eu falei, por que não o controle de cruzeiro adaptativo também? Essa aqui é a chave do limpador de para-brisa. Ele tem função de limpador de para-brisa automático. Chave de farol. Ele tem função de farol automático. A coluna de direção tem ajuste elétrico de profundidade e de altura. E como esse carro tem memória, o ajuste do volante fica memorizado. Assim como o ajuste do retrovisor e do banco. Muito mão na roda. A central multimídia chama PIVI. E eu não gosto dessa central multimídia nova, das Land Rovers, porque eu acho ela meio lenta. Ela tem Android Auto, Apple Car e tudo mais. Tem também uma navegação própria. Inclusive, se o carro tiver com pouco combustível, ele já indica postos próximos. Eu não gosto dessa central multimídia, eu vou ser bem sincero. Aqui tem as informações do carro. Olha isso aqui como é bacana. O Edge Sense. Isso aqui vai mostrar o nível da água. Aonde a água está batendo. Se a água está batendo na tua bunda ou não. Olha o máximo aqui. Que é o 90 centímetros máximo. Aqui tem também informações 4x4. Por exemplo, ângulo lateral. Se o carro está tombando ou não. Também ângulo longitudinal. Se o carro está subindo demais ou está descendo muito. Para você sempre ficar atento. Lembrando que esse carro tem tração nas quatro rodas. Com diferencial central. Ele é traçado nas quatro rodas o tempo inteiro. Tração integral permanente. E tem também aqui informação do T-Roy Response. O que é isso, Xenão? É um sistema onde o carro se configura para o terreno que você vai enfrentar. Você pode colocar no programa neve. No programa barro. No programa pedra. Programa grama. No programa de atravessia de água. Aí o carro vai se configurar para passar nesse terreno com conforto. Tem também configuração de asfalto e tudo mais. Esse carro tem a função automática. Na função automática. O carro por meio dos seus sensores vai identificar o terreno. E vai automaticamente configurar o carro para o terreno. Então o melhor aqui mesmo é colocar no modo automático. Se você for pegar uma água. Aí você ajusta ele para o modo atravessia. Ele tem essa função bacana que você configura o carro. Você pode deixar o diferencial central automático. Ou você travar o diferencial central. Travando o diferencial central. O carro fica mais bruto para enfrentar o barro. Ele fica melhor no barro. Só que aí você não pode dirigir no asfalto. Tem motorização. Olha aqui a motorização. Relaxado, responsivo. Eu estou relaxado hoje. Direção, leve, média. Controle de tração. E você tem até quatro configurações. Quatro configurações salvas que você pode salvar. Eu vou deixar aqui no modo automático. Que é o melhor. Não tenta ser o MacGyver. Ele tem também sistema de câmeras 360 graus. Ele cria uma imagem 3D do carro. Para você ter visão completa. E não arrebentar o seu carro bonito. Nas colunas do seu prédio. Tem a câmera frontal. Esse carro tem câmera mais que o Big Brother. Olha o tanto de câmera que esse carro tem. Ele tem câmera na frente. Debaixo dos retrovisores. E atrás. Todo o carro está vindo com isso agora. E tem a câmera também off-road. Que vai te ajudar aí a enfrentar o barro. Bem próxima das rodas. E bem na frente do carro. Aqui tem a manopla do câmbio. Do tipo joystick. Eu não gosto. Para destravar tem um botão aqui atrás. Você segura esse botão. E move para trás o câmbio. Aí você entra no modo D de drive. Para frente neutro. Mais uma vez para frente. R de ré. E para dar a ré. Ele mostra essa simulação de trajetória. No modo D de novo. Para a esquerda. Entra no modo S de Sport. Aí tem o modo manual. Reduz marcha. Sobe marcha. Esse câmbio aqui tem 8 marchas. É um ZF. Conversor de torque. E um câmbio convencional. Aqui tem os botões. Ar-condicionado digital. Duas zonas. Para ajustar a velocidade do vento. Você aperta nesse botãozinho. Ajustou a velocidade do vento. Você aperta novamente. Agora você pode ajustar a temperatura. Eu achei que poderia ter mais botões. Nesse console central. Tem pouco botão aqui. Aqui no painel central. Deveriam ter os botões do T-Ride Response. Na minha opinião. É claro. Que não vale nada. Aqui tem o ajuste de altura do carro. Agora eu vou deixar ele baixinho. Para vocês verem. Ajusta a altura do carro. Aqui tem o controle de estabilidade. Para desligar. Esse aqui é o botão da reduzida. Reduzida é para enfrentar o barro extremo. Enfrentar o lamaçal. Brejo. E tudo mais. O ajuste de descida. Para você descer aquela rampa de cascalho. E o carro não sambar. E aqui é o Start Stop. Para desligar o Start Stop. Que desliga o carro em paradas longas. Para economizar combustível. O console central. É muito generoso. Olha o tamanho disso. Para colocar tudo o que você quer. Tem o opcional de geladeira. Mas como não tem a geladeirinha. É a porta PT. Tem esse porta objetos. Porta copos aqui. Você pode colocar essa superfície. Essa plataforma. Tudo emborrachado. Gostoso ao toque. Tem duas saídas aqui. USB normal. E USB-C. Tem também 12 volts. E uma entrada para chip. Sentir falta de uma saída 115 volts. Aquela tomadinha 115 volts. Quando você abre a porta. Acende essa luz aqui. Eu acho que é um sensor. Para ver se tem carro vindo na sua direção. Para você não abrir a porta. Igual o do Thiago. O som desse carro é o Meridian Surround. De excelente qualidade. Tem lataria amostra na porta. No Ford Ka não pode. No Up não pode. Mas aqui pode. Aqui é carro caro. Aqui pode. Aqui é porque o carro é aventureiro. Tem também parafusos amostra. No Logan não pode. Mas aqui pode. Acabamento. Soft touch. Soft touch. Bonito. Bem bonito. Tem PQP. Olha o PQP. Aqui atrás é vazado. Olha aí. É vazado. Tem uma saída aqui. USB para carregar. Tem mais PQP. PQP para o passageiro. O nome Defender. Porta luvas. Como iluminação. E tem iluminação nos pés também. Os tapetes são bonitos. Se fosse prateado. Seria tapete de busão. Por causa desse detalhezinho aqui. Do tapete. Freio de estacionamento eletrônico. Automático. Com função Auto Hold. Parou no semáforo. O freio de estacionamento já ativa. Ajustar a luminosidade do painel. Os ajustes eletrônicos do banco do motorista. Bancos em couro. Couro de verdade aqui. Não é material sintético. Olha. Na porta traseira também tem o sensorzinho. Para você não abrir a porta quando tiver vindo o carro. O espaço é muito bom. Amplo espaço interno aqui para os passageiros. E uma coisa que a família vai adorar. Muitas opções para carregar celular e tablet de catarrento. Para ele assistir Felipe Neto. USB-C. USB-C. 12 volts. E no banco tem também USB convencional. Aqui eu não identifiquei o que é. Mas deve ser algum suporte vendido como opcional. Aqui tem um revisteiro. O túnel central é plano praticamente. Tem saídinha de vento. Gela saco. Tem aqui o porta-objeto. Apoio de braço. Com porta-objetos. É um carro bem família. Para a família viajar tranquilo. Com muito espaço interno. Com muita opção para carregar o tablet. Carregar o celular. Não vai ter briga aqui dentro. Tem também iluminação em LED. PQP retornável. Olha o acabamento do teto. Como o forro é de qualidade. Teto panorâmico que não abre totalmente. O teto não sai totalmente. Poderia abrir mais. A seta traseira. Bem bonita também. Tem bunda de fogo. Olha a bunda de fogo. Dos dois lados. Está dos dois lados. É um carro muito alto. Cara, olha o tamanhão dela. O porta-malas abre igual o EcoSport também. Não gosto desse tipo de abertura. Porque consome muito espaço. O porta-malas tem 464 litros de capacidade. É um porta-malas que poderia ser um pouco maior. Não está contando para cima. Até o teto. Porque não é correto até o teto. Tem material antiderrapante na superfície. O banco traseiro é tripartido. Dá para você abaixar somente um lado de cada banco. O que é bacana, né? Aqui embaixo tem esse nicho. Colocar um kit de reparo rápido do pneu. Uma bombinha para encher o pneu. Um compressor pequeno. Um compressor mecânico. Colocar suas coisas de aventura. Tem uma saída 12V para colocar uma geladeirinha. Tem um porta-objeto aqui. Você pode ajustar a altura dele. Dos dois lados tem esse porta-objeto. Tem iluminação LED. Tem também o ajuste de altura da traseira. Você pode subir a traseira do carro. Dá para colocar a mala mais facilmente. Aí depois é só abaixar a traseira. Abaixa. Desce até o chão. Aí, ó. Olha aí. Está fixa agora. Fixa. Essa persiana é em tecido. Para tirar ela, você precisa retirar os ganchos aqui. Dois de cada lado. E tem também aqui um porta-sacola. O que tem aqui? Vamos mexer. Vamos fuçar. Ah, tem o triângulo. O puxador. E um porta-objeto isso aqui. Não é elétrica essa tampa, tá? O carro agora está na configuração mais baixa. O que vocês acharam? Da Defender. Defender. Olha como ela está mais baixinha agora. Eu, Xenão, particularmente curti muito o desenho desse carro. O desenho dele bruto, rústico, massa. Principalmente do interior. Gostei muito do espaço interno. Eu só vou me convencer que esse carro é um Defender mesmo. Colocando no barro, na lama, para valer. Eu acho que ficou meio Nutella. Mas eu compraria. Eu compraria porque eu achei muito bonita, muito rústica. Tem muita tecnologia que eu gosto e tem muito conforto. E é um carro para a família. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Hugo Borges aqui do Carros do Xenão. E até a próxima. E que o Xenão te ilumine, meu considerado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí